Seria muito bom se a Intervention viesse pro MW. Matei o cara... Ai ai... Fala galera, beleza? Paulo aqui. E hoje eu vim trazer um vídeo de código MW2, véi. Nem acredito que eu tô nesse jogo. Bastante gente tava pedindo também. Mas eu baixei esse jogo só pra mim usar a Intervention, mano. Minhas classes tão aqui desde a última vez que eu joguei, alguns anos atrás. E cara, essa Sniper é a Sniper mais icônica de todos os Call of Duty. Foi aqui nesse código que eu comecei a jogar de Sniper, comecei a jogar pra pegar clipe. Comecei a gravar vídeo também, foi nesse código aqui. Então eu só tenho lembrança boa. Então no vídeo de hoje eu vou tá jogando só de Intervention. Caso vocês curtam o vídeo, quiserem deixar um like, se inscrever no canal, eu agradeço. E se quiserem um vídeo só de Barret depois, eu posso fazer também. Mas hoje vai ser só de Intervention, porque eu tava com saudade de usar essa Sniper. Só tô vendo aumentando o ping ali. É... Então, né? Tá, depois de dois anos eu consegui achar uma sala. Parece que é BR. Tomara que seja. Acho que só seria melhor se fosse na Terminal. E... É, acabei de entrar, já tem um maluco chamando de fraco. É... Beleza, BR, com certeza. O cara faz questão de escrever nas duas línguas, né? Esse código, ele sempre foi assim. O chat sempre rodando igual ao louco. Todo mundo se ofendendo. Mas é, MW2 não pode perder a essência, né? Nossa, minha sensibilidade tá muito diferente, cara. Teve uma vez, eu não lembro quem falou. Eu acho que é o Funky Black Ash que falou. Que tem um programa que deixa a tua sensibilidade igual em todos os jogos. Eu não sei qual o nome desse programa. Mas seria bom pra quando eu fosse fazer vídeo, assim, em outros codes, né? Porque sempre é muito diferente a sensibilidade. Nossa, não consigo nem ter o timing do 360. Que? Doosite Margaret? Como assim? O cara deve estar de last stand, né? GL, last stand. Essas são coisas que a gente só lembra quando volta pro MW2. Mano, esse chat não para um minuto. Um minuto. Não fica um minuto sem alguma mensagem ali no chat. Que? Não sei como eu não morri, cara. Tomei a GL bem nas costas. Bro. Ai, ai. Esse é o único código que pode ser assim. E ainda assim a gente acaba amando ele porque... O MW2 era bom por causa disso. Dessas coisas apelonas. Porque não era tudo certinho, realista. Cheio de arma OP. É basicamente isso. E um próprio exemplo de arma OP é a Barret. E a Barret do MW2 é a mais apelona de todos os jogos. Dá pra sentar o dedo como se fosse um Mafal. Mano, eu tô atirando... Eu tô atirando no pé dos caras. Minha sensibilidade tá muito ruim, velho. E eu morri pra... Ai, ai. Você olha quando morre pra uma GL. É a coisa mais estúpida. Você simplesmente aceita. Chamaram um shopper aqui. Não tem como... Acho que uma das melhores coisas que tem no QGMW... É você poder trocar de classe e criar classe no meio da partida. Trocar os perks, os attachments. Tudo no meio da partida, sem ter que sair dela. Acho que acabou o shopper. Meu amigo alado. Tem um maluco camperando... Bravamente aqui. Opa. Tático em Sérgio faz o maior barulhão. Eu tô de City Happy, né? Ai. Assim, cara. Oi. Mano, esse chat tá a coisa mais engraçada. Ai, ai. Esse cara deve tá muito entediado, velho. Quarentena tá batendo pesada. Meu. Cara, tá todo mundo escondido. Eu nem vou ligar muito, porque... É. Eu só quero ficar de boa, tá? Eu só quero jogar de boa, sem estresse. Morrer, morrer. E é a vida. Boa hitmarker na última aqui, ó. E agora que eu lembrei, esses dias tinha saído um vídeo meu, de um nuke de Barrett, no MW2 aqui, de 2013, se eu não me engano. E sei lá, eu devo ter deixado ele programado pra sair agora. Foi muito estranho. Eu entrei no canal e o vídeo tava lá. Já tinha quase duas mil visualizações. Um nuke, um vídeo sem comentário, só um nuke de uns três minutos de 2013. Como pode, né? Doideira. Eu até esqueci de comentar sobre isso. Já faz, o quê? Umas duas semanas. Oh, quickscopezinho. Quickscopezinho. Saudade de dar um quickscope rapidinho, gostoso, assim, sabe? Eu acho engraçado que os caras tão passando todas as partidas inteiras, assim, só falando no chat. Não tão nem jogando, só tão falando no chat. Agora pega uma kill, toma. Pega outra kill, toma. Morre, fracos. É assim, querido. Que isso? Quase que eu quebrei o mouse agora, clicando. Amen. Boas, boas. Ó lá. Fracos. Do nada. Fracos. E eu falando que o MW é tóxico. Ai, ai. MW2 é o pior de todos. Como assim, velho? Que? Como assim, velho? O que os caras tão fazendo? Nem discute. Nem discute. Eles estavam admirando a paisagem. E como eu tava falando, o primeiro vídeo do canal foi nesse code aqui. E foi nesse mapa, inclusive. Tava jogando um free for all. Eu não consigo lembrar o lugar que eu jogava. Porque não era na Steam. Era num launcher desses. Tipo o IW4X. Só que eram bem conhecidos. Bem conhecidos mesmo. Tinha muito player na época. Não consigo lembrar, cara. Faz muitos anos. Nossa. O cara no Red Glitch eu consegui acertar um KSzinho desse. Como pode? Seria muito bom se a InterVent eu viesse pro MW. Matei o cara. Ai, ai. Mano, eu tô jogando mal. O cara me chamando de UOW. Como pode? Esse daí quer fazer amiguinhos e não sabe como. Não sei nem o que eu digo desses caras que ficam falando merda no chat. Ai, ai. Chega a dar... Sei lá, mano. Deve estar passando por um momento difícil na vida. Esse KSzinho aqui é roubado demais. E eu acho que eu não tô usando Strict. Porque já era pra mim ter pegado alguma. Deve estar ruim demais mesmo. A sensibilidade tá muito estranha, cara. É totalmente diferente. O jeito que a sensibilidade tá respondendo não é normal. Não sei explicar muito bem. Ele não sabe o que dizer em UOW. Tá de UOW. Mas a partida já vai acabar aqui. Será que eu consigo acertar um UOW Bang? Se eu acerto um UOW Bang na Kill Khan, ai sim. Ai os caras começam a ficar chamando de UOW. Só aqui sim. Mas é isso. O vídeo foi bem simples. Bem simples mesmo. Só matando um pouquinho a saudade. Se vocês quiserem mais vídeos de MW2. Se quiser um vídeo jogando de Barret. Eu posso trazer aí na próxima semana. Sei lá. Logo. 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 Mas no geral é isso. Espero que vocês tenham curtido. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Se inscreva no canal.